Olá! Fique com as emoções de segunda da novela no canal Notícias da TV. Assista agora! Romeu, quem é Borboleta Azul? Você pode me falar? Julieta se aproxima de Diego por entender que é mais fácil ser amiga dele do que de Romeu. Daniel pergunta para Fred se ele ainda gosta de Glaucia. Mesmo morando com Branca, Xilique e Fedengosa voltam para a gangue Pedalzera. Mauro fala para Mariana, que ainda a ama, mas ela pede para Mauro deixá-la partir. Tel reflete se Rosalina gosta dele. Tel comenta com os pais que quer morar no residencial Verona. Amanda teme que Tel escolha morar com Bernardo. Pórcia começa a se questionar com a descoberta de que a Glaucia roubou a joia da Vera. Será que conto ou não? Mauro leva Laura para casa, quando eles avistam Mariana. Ele vai até onde ela está. Rosalina pergunta para o Tel porque ele não vem morar no residencial. Tel pergunta se ela ia gostar se ele morasse no residencial. Ela responde que seria legal porque eles iam jogar tênis. Mauro se justifica para Mariana e ele diz que ainda a ama. Mariana pede para ele parar. Eu não quero estar no meio disso. Eu desejo muito que vocês sejam felizes. Ela se despede e sai. Julieta chega em casa e apresenta o Diego para as visitas e seu pai. Fred e Enzo se despedem de Daniel. Fred agradece e fala que faz tempo que ele não se divertia assim. Julieta quer saber o que o Fred fazia lá. Daniel quer saber quem era esse tal de Diego. Deixe seu gostei e se inscreva. E aí E aí Obrigado.